Peixes, fechar o zodíaco. O que saiu para Peixes? Carta da Justiça, a gente sabe que essa é uma carta muito legal, porque é a carta do equilíbrio. É a carta que mostra uma semana boa para os piscianos planejarem e pensarem em novos contratos, de repente até em novas oportunidades de trabalho, mas de equilibrar a razão e emoção. Para não se perder no meio do caminho. E olha, se o pisciano estiver demais preocupado com a parte amorosa, não é legal. Se estiver demasiadamente preocupado com o trabalho, também não é legal. É necessário o equilíbrio, como a gente falou agora há pouco, né? Buscar aí uma forma de tentar temperar e ponderar as coisas. Mas é uma semana mais equilibrada, uma semana onde os piscianos terão que agir com a razão, não com a emoção. Maravilha!